Bom, então, na lição anterior, a gente viu como provar que um campo vectorial é conservativo. Sim, ele verifica que está definindo uma região simplesmente conexa e a derivada parcial de P em relação a Y é igual à derivada parcial de Q em relação a Y. Então, a gente viu quando isso é suficiente para provar que um campo seja conservativo. Porém, isso não nos diz quem é o potencial. O potencial de um campo conservativo é uma função F pequena, tal que o campo gradiente da função F é o campo conservativo. Então, o que eu vou fazer é explicar agora como fazer para calcular. Se a gente sabe que um campo é conservativo e não sabemos quem é o potencial, como fazemos para calcular o potencial? Então, vamos supor que temos F de X, Y, que em coordenadas se escreve como P de X, Y e Q de X, Y. Então, para calcular F, fazemos o seguinte. Se vamos de F de X, Y a F de X, Y derivando em relação a X, a gente pode voltar de F de X a F de X, porém, temos que integrar em relação a X. E o que acontece é que temos que adicionar uma função de Y. Por quê? Então, a fórmula que estou dizendo aqui é o seguinte. F de X, Y é igual a integral de D, F de X, de X, Y em relação a integral em relação a X, mais uma função que depende de Y. Por quê? Bom, o seguinte, vamos derivar isso que está aqui. Então, se derivamos em relação a X, se derivamos isso que está aqui em relação a X, então, temos que derivar isso que está aqui em relação a X. Então, temos a derivada em relação a X e a integral em relação a X. Para ter um fundamental do cálculo, isso é o que está adentro da integral, que nesse caso é D, F de X, de X, Y. E ao derivar isso em relação a X, isso não depende de X, então, dá certo. Então, isso é, esta fórmula aqui é análoga a A, e de fato é, está relacionada a A quando a gente escreve, no caso é, no caso, uma variável, Y de X é igual a integral de Y' de X, de X, mais uma constante, porém, ou seja, a primitiva, Y de X é igual a isso aqui, mas... Quando queremos calcular primitivas, em geral, adicionamos uma constante, mas o que acontece? Nesse caso, como estamos derivando em relação a X, porém, a F depende de X e Y, essa constante agora tem que depender de Y. E o que quer dizer isso? Bom, que temos que adicionar uma função em relação a Y, que depende de Y. Então, vamos dar como um exemplo isso aqui. Então, suponhamos que temos F de X, Y igual a X quadrado mais Y quadrado, e 2YX mais 4Y, então, isso é a nossa função P de X, Y, e isso é a nossa função Q de X, Y, então, essas são as coordenadas de nosso campo. Então, esse campo é conservativo, não fazerá conta, mas vamos a encontrar a potência. E o que fazemos? Então, D F de X, D X, Y vai ser a primeira coordenada, que é P de X, Y, que é X quadrado mais Y quadrado. Então, a gente integra essa equação aqui, o que temos é que F de X, Y tem que ser a integral de X quadrado mais Y quadrado em relação a X, mais uma função Q de Y. Então, primeiro, o que fazemos daqui para aqui é calcular essa integral, calcular primitiva disso. E fica X ao cubo, integral de Y quadrado em relação a X, é X ao cubo mais 3, dividido a 3, mais Y integral de Y quadrado em relação a X, é Y quadrado vezes X. Aqui a gente deveria adicionar constantes, mas não é necessário, e eu vou explicar depois porquê. Então, por enquanto, pensem dessa forma bem simples. E então, para encontrar a F, o que temos que resolver agora é encontrar quem é a G. E para encontrar quem é a G, o que fazemos é derivar a função F, ou derivar essa expressão aqui, em relação a Y. Então, derivar essa expressão aqui em relação a Y, isso some, porque não depende de Y, isso aqui fica 2YX, mais a derivada da função G em relação a Y. Ou seja, vamos chamar simplesmente G' de Y. Agora, por que fizemos isso? Bom, porque se F, no campo F é conservativo, de F de Y, de XY, é Q de XY. Então, o que vamos fazer é igualar isso que está aqui, a isso que está aqui. Então, como sabemos que Q de XY é de F de Y de XY, então, de 2YX mais 4Y, igual a Q de XY, que é igual a 2YX mais G' de Y. E o que implica isso? Que G, então, temos essa equação aqui, então, esqueçam de Q de XY. Então, se isso que está aqui é igual a isso que está aqui, 2YX cancela com esse cara aqui, e fica que G' de Y é igual a 4Y. Portanto, G' de Y é igual a 4Y, e então, o que fazemos é integrar isso aqui e obtemos G, ou seja, G' de Y é igual a 2Y4. De novo, a gente teria que tradicionar uma constante, mas não importa. E, então, a gente encontrou G de Y, e o que fazemos é substituir nessa equação aqui de F de XY ou G de Y. E concluímos que F de XY vai ser X ao Q do I é igual a 3, mais Y quadrado X, mais 2Y quadrado. Então, vamos ver outro exemplo. Então, vamos tomar o campo vectorial F de XY igual a XY mais 8X, e na primeira coordenada, na segunda coordenada é AX mais coseno Y. E o que eu vou fazer é resolver pelo caminho contrário. O que quer dizer o caminho contrário? A gente começou em DF de X, integramos em relação a X, obtivemos uma equação para F, e depois derribamos em relação a Y, e fechamos a equação da Y. Vou fazer o caminho contrário. Vou começar por DF de Y, vou integrar em relação a Y, encontrar uma equação para F, vai ficar algo que depende de X, vou derivar em relação a X, e fechar a equação da Y. Tá bom? Então, eu recomendo a vocês pausar o vídeo agora e intentar resolver o exercício. Então, vamos supor o que fizemos. Então, lembremos, se F é um campo vectorial, é um campo gradiente, então, P de XY é a derivada de F em relação a X, e Q de XY é a derivada de F em relação a Y. Então, DF de Y de XY, sim, vou começar aqui, é igual a Q de XY, que é E a X mais coseno de Y. Então, o que fazemos é, integramos isso em relação a Y. Fica que F de XY é igual a integral de E a X mais coseno de Y de Y, mais uma constante que depende de X, ou seja, algo que é uma função de X. Então, o que fazemos daqui para aqui é integrar isso em relação a Y, integral de E a X em relação a Y, E a X vezes Y, sim, porque isso não depende de Y, integral de coseno de Y, seno de Y. Então, ficou que F de XY é igual a E a XY, E a X vezes Y, mais seno de Y, mais GX. E a X. o que temos que encontrar agora é quem é GX. E para isso, agora derivamos em relação a X, tá bom? Então, vamos derivar essa equação em relação a X, então, Df de X de XY tem que ser E a XY, E a X vezes Y, mais G' de X. Então, a derivar essa equação em relação a X, obtivemos isso. Porém, nós sabemos que Df de X de XY é P de XY, que é E a XY mais 8X. Então, o que vamos fazer é igualar a fórmula que obtivemos para Df de X a essa fórmula aqui, a essa equação aqui. Então, E a X vezes Y, mais G' de X, é igual a E a X vezes Y, mais 8X. Então, isso cancela com S, e portanto, G' de X é igual a 8X. Ou seja, G' de X é igual a 8X, e portanto, o G de X é igual a 4X quadrado, e portanto, sustituimos, uma vez que eu cheguei o G de X, sustituimos aqui dentro, e fica que F de XY é igual a E a XY, mais seno de Y, mais 4X quadrado. Então, vou explicar aqui por que não importa as constantes. Por que não estou adicionando as constantes? E é que, para o que a gente faz, não importa. Por que? Então, nós estamos calculando os potenciais para integrar os campos gradientes, os campos gradientes ao longo de curvas. Tá bom? Então, nós sabemos que a integral de um campo gradiente ao longo de uma curva C é igual a F ao potencial F de gama de B menos F de gama de B. Sim. Então, vamos a considerar efetivo que seja F mais uma constante K. Sim. E então, o vectório gradiente da função efetivo é igual ao vectório gradiente da função F, sim? Porque quando estamos em cima de uma constante e derivamos, somem, sim? Em todas as derivadas. Quando derivamos em relação a X ou em relação a Y, essa constante aqui vai sumir e vamos ficar aos mesmos campos. Então, a integral de linha ao longo da curva C do campo gradiente de F de gama é igual a integral de linha no campo C ao longo de C do campo gradiente de F de gama. E agora, como esse é conservativo, o efeito é o potencial, isso fica F de gama de B menos F de gama de A. Sim. E F de gama de B é igual a F de gama de B mais K, sim? Pela definição, pela construção de F de gama de A e F de gama de A é F de gama de A mais K. Porém, temos um menos aqui. Então, esse K vai sumir com esse K, se cancela e fica F de gama de B menos F de gama de A. Então, não importa com o com qual potencial você toma, a integral sempre é a mesma, porque os K têm que cancelar um com o outro avaliando os extremos. Então, se não importa o potencial que você toma integral sempre é a mesma, então, não importa que eu adicione uma constante aqui e cá. a integral vai ser a mesma, não vai depender do K. Então, eu posso esquecer do K porque unicamente me incomoda. Tá bom? Então, por isso, quando eu estou integrando, não estou levando em consideração a constante. do K do K Obrigado.